Eu sou o Nilson Souza, agora vamos direto para Rio Grande do Norte Conversar com o Ander que está lá, pendurado em uma barra com os braços em 90 graus Cabeça embaixo da barra, tentando segurar o maior tempo até cair Certo Ander? Certo O que te levou a querer participar desse desafio que é tão difícil, cara? Através dos vídeos que comecei a assistir, vi que era muito da hora E fui tentar querer fazer também um desafio É, mas assim, não é só querer participar, você se preparou para isso ou não? Não muito, a única preparação minha é nos treinos mesmo que eu faço barra Você já treina então? Isso, eu já treino já há quase um ano Como você começou a treinar? Qual foi a sua história? Eu comecei a treinar um ano atrás através da minha esposa que chamou para a gente E para a academia nós dois juntos Aí comecei a treinar com ela, não deu muito certo para ela Eu comecei a treinar em casa, com peso de cimento, barras e flexões E aí vocês treinam até hoje junto então? Não, o pessoal da Terninha não eu agora E uns amigos meus, que ela não deu muito para treinar Eu acho que ela pregou uma peça em você só para você começar a treinar, não foi? Pode ter sim E agora eu te convidei para participar A galera vem falando que é muito fácil esse desafio Fala para eles se é fácil Olha, é fácil, mas quando o cara está praticando a isometria é muito difícil Quem você desafia? O Murilo, o Murilo Freire Queremos ver você aqui no Podbarra O Ander, obrigado por ter participado Obrigado, Nildo, eu que agradeço Foi um prazo participar Tchau, tchau Tchau Tchau